Não podemos perceber que o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde hoje, só como é um dos exemplos que eu estou citando, deixar 50% das nossas crianças não vacinadas a poliomielite, é o risco do deságio rural vinculado ao Ministério da Agricultura, com cadeira do assento no conselho. Qual será o papel do Ministério da Agricultura ajudar na saúde? Qual será o Ministério da Agricultura? As duas pastas importantes que saíram de baixo do Ministério da Agricultura não são indivisíveis. O Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura Familiar, inclusive estamos no mesmo prédio em Brasília, vamos continuar juntos até porque, como disse o Wilson, a política agrícola será formulada pelo Ministério da Agricultura. Então tem o Ministério da Agricultura porque precisa um olhar mais atento à pequena propriedade, a homens e mulheres que produzem o campo e precisam da mão amiga mais presente. Por isso tem um Ministério específico, mas a política agrícola será feita pelo Ministério da Agricultura do apoio, da origem, da necessidade desses movimentos sociais. A agricultura empresarial vai muito bem, obrigado. Nós temos o tente aqui, o Carlos Augustinho, que está lá nos auxiliando no gabinete, um assessor especial, vai pensar o futuro, vai pensar estrategicamente as políticas que eu desenvolver, para pequenos, médicos e grandes, e depois trabalhar com as secretarias para as implementadas. Mas a agricultura familiar é um símbolo, muitas vezes até do abandono. A agricultura familiar não precisa de esmola, a agricultura familiar não precisa de caridade, ela precisa de apoio do poder público, a parceria com o poder público, a presença efetiva do poder público. Estar aqui nos reunindo com a agricultura familiar, prioritariamente, número um, primeira reunião, é deixar o símbolo de que a agricultura familiar vai viver um novo tempo ao lugar do nosso povo. Como disse o Nilton, nós não podemos, né? Nós viemos da agricultura familiar. Eu vim de uma pequena propriedade. O Nelly veio de uma pequena propriedade. O Nilton veio de uma pequena propriedade. O Barranco veio de uma pequena propriedade. Nós não podemos, né? Nós sabemos as dificuldades. Nós temos o apoio do presidente Lula. Nós temos o apoio. Ele está dizendo, invistam, façam. Ontem, como disse o Nelly, ontem, após a eleição de Aluísio Mercadante como presidente do BNDES, ele já liberou, coisa que estava parada há não sei quanto tempo, não teve investimento do BNDES no ano de 2022. Primeiro ato, não fez nem propaganda, não fez nada, falando de fazer um anúncio com o povo, não fez nada. Simplesmente liberou. Terei 2,9 bilhões de reais para a retomada de investimento. Para pequenos, médios e grandes produtores. Olha só!